Impressionante a quantidade de brasileiro aqui, impressionante a quantidade de botafoguense no entorno, de qualquer lugar aqui em Buenos Aires, bastante atleticano, mas eu tô muito ansioso. Eu acho que vai ser, acho não, tenho certeza que vai ser uma final grandiosa, porque tem dois grandes clubes, é claro, cada um buscando aquilo que é o seu ideal, o bicampeonato do Galo e o título inédito do Botafogo, mas eu não tenho dúvida que vai ser uma grande final. O Galo já viveu essa experiência, está aqui materializada no estúdio, daqui a pouco terá o Vitor também, para o Botafogo é a primeira vez, talvez isso ajude a explicar a quantidade de torcedor do Botafogo que veio do mundo inteiro para cá, a gente encontrou torcedor que veio do Canadá, dos Estados Unidos, da Ásia, em tudo que é canto do Brasil, gente que veio de bicicleta, de moto, gente que foi para o Uruguai porque não tinha voo para a Argentina e está vindo de ferry boat, gente que veio de ônibus, Ana Thaís Matos, boa tarde a você, bem-vindo à seleção. Tudo bem, Rizek, boa tarde para você, Richardson, Jefferson, a galera que está em casa, antes de qualquer coisa é um privilégio presenciar mais uma final de Libertadores, eu acho que nos últimos anos aí, se tem final de Libertadores, tem brasileiro, eu acho que isso é bastante significativo a gente viver essa era dessa imposição dos brasileiros em decisões de Libertadores, porque era sempre o grande bicho papão para o nosso país, final de Libertadores, e esse ano a gente ostenta dois brasileiros na final, então isso é muito legal, muito especial, é especial acompanhar a movimentação dos torcedores, o envolvimento dos clubes, mobilização da imprensa de todo o país, em especial a imprensa do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, então está sendo muito, é uma grande oportunidade mesmo acompanhar isso que vai ser para mim um dos grandes jogos da história da Libertadores e na Argentina, só que com dois brasileiros. Eu sou velhinho, mas não vi o Manga jogar, o maior goleiro que eu vi jogar pelo Botafogo está aqui no nosso estúdio, que é o Jefferson, então eu começo perguntando para você, Jefferson, como é que é viver esse momento especial do clube que te projetou para o futebol e eu assim, se o Rick está ansioso, eu imagino esse coração alvinegro aí, bem-vindo à seleção. Boa tarde, Isaac, boa tarde, Charles, boa tarde, Ana. Para mim é um privilégio poder estar aqui, vivendo esse momento histórico do Botafogo, não tive essa oportunidade de viver esse momento dentro de campo, eu que passei basicamente metade da minha carreira no Botafogo, dez anos, vivi momentos excepcionais ali dentro do Botafogo, mas esse é um momento único, um momento onde todos nós botafoguenses aguardávamos em viver esse momento de conquistar uma Libertadores. Confesso que para mim não é uma novidade de ver a Argentina lotada de botafoguenses, eu que tive a oportunidade de representar a seleção brasileira e por onde eu passei, eu sempre presenciei muitos torcedores do Botafogo espalhados aí pelo mundo todo, mas eu fico feliz realmente de ver os torcedores abraçando, ver os torcedores motivados para essa grande conquista, vai ser um jogo difícil, acho que cada um oferecendo a sua proposta de jogo, eu vejo claro que o Botafogo está num momento único, mas o Atlético tem muitos jogadores experientes, jogadores que já viveu essas finais de Libertadores, já tem jogadores ali em nível de seleção brasileira, então cada um na sua proposta aí, tenho certeza que vai ser um grande jogo e eu como torcedor não vejo a hora desse jogo começar. A gente também, o Louco Abreu ontem esteve aqui no programa e ele brincou, a gente tem uma interatividade com o público e daqui a pouco eu coloco a de hoje, ontem a gente perguntou quem levaria Libertadores e o Botafogo venceu a nossa enquete, a nossa interatividade por 70%, aí o Louco tirou sal, falou assim, cara, não estou acreditando que o torcedor do Botafogo está se achando favorito, faz uma foto que isso não é comum, o torcedor do Botafogo realmente, eu fiquei pensando sobre isso, cara, como é um momento único na história do clube em todos os sentidos, até no otimismo, a gente está vendo torcedores do Botafogo muito confiantes, muito confiantes, você concorda com essa visão do Louco? Ele estava estranhando, você falou, cara, que coisa, o Botafoguense está muito otimista para esse jogo. É que a gente viveu numa época, o que mais mudou ali no Botafogo foi a mentalidade, é claro que a estrutura mudou muito com a chegada do Texo, mas acho que a mentalidade de vencedor, a mentalidade de campeão mudou muito ali, na nossa época era difícil de acreditar que realmente o Botafogo pudesse chegar aí numa final de Libertadores e brigando também por um título no Brasileiro e os torcedores também, os torcedores mudaram a mentalidade, hoje você vê os torcedores bem mais confiantes, aquela coisa que tudo acontece com o Botafogo e tal, isso já ficou no passado, até mesmo do fantasma do ano passado, isso já ficou para trás, então hoje você encontra um Botafogo muito mais preparado para aquilo que está chegando. Botafogo é favorito, Rick? O Rizek, sabe o que me chama a atenção desse Botafogo? Se a gente acompanhar o ano passado e o início desse ano, o Botafogo nem classificou para as finais do Carioca, né? É claro que, na minha opinião, a janela do Botafogo, a última janela, foi muito bem feita e por isso que o Botafogo chega nessa final de temporada com muitas possibilidades, não só aqui na Libertadores amanhã. Vitinho, Almada, Alex Teles e Igor Jesus, quatro titulares. Olha isso. Não, e quatro jogadores que se identificaram rapidamente com aquilo que o Arthur Jorge tinha para o Botafogo, que eu acho que é o pulo do gato. O mais difícil é acontecer isso, você trazer jogadores, igual o Memphis, igual outros jogadores de outros times, e dar tempo para que ele possa se adaptar, beleza, mas no Botafogo não aconteceu isso. Eles encaixaram, de certa forma, muito rápido e aumentaram esse nível de competitividade acima de tudo, de confiança dos próprios torcedores. Eu estou com o Jefferson, mas é muito rápido essa adaptação positiva do Botafogo. O Botafogo vem de uma pré-Libertadores, o Botafogo vem de dois jogos negativos no começo da Libertadores e depois engata a sequência de jogos, de vitórias, de bons jogos, enfim. Isso que, para mim, me assusta, mas o torcedor do Botafogo, ele está otimista por esse título, por aquilo que ele tem visto. É um Botafogo muito forte, um Botafogo que entendeu que ele voltou a ser grande, é um Botafogo que pode hoje jogar de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo, com outros times que eram considerados grandes nesses últimos anos. Então, assim, esse otimismo do torcedor botafoguense, eu entendo. E, para mim, depois a gente vai fazer o favoritômetro, eu acho que sim, né? A gente não ia, mas já que você insiste, já que você insiste, a gente vai fazer. Só o Richardson que vai responder. 51 a 49 para o Botafogo. Eu acho assim, eu acho, não, eu tenho certeza, por tudo aquilo que o Botafogo vem criando de casca nessa temporada e, acima de tudo, essa última vitória em cima do Palmeiras. Para mim, era 50-50. Essa vitória do Botafogo contra o Palmeiras me deu esse 1% a mais. Cara, olha que curioso, né? O legal da gente trabalhar, assim, num ambiente que tem jornalistas e jogadores, que naturalmente a visão é diferente. Os jogadores, então o Roger ontem, o Louco, falaram exatamente o que você falou. É uma visão muito de quem viveu o futebol de dentro, né? De como essa vitória, terça-feira no Allianz Parque, muda o astral de como ela pode transformar o ambiente num vestiário e fazer o Botafogo chegar aqui muito mais confiante. E como você pode jogar a favor do Botafogo? Foi o comentário do Louco, do Roger e hoje seu aqui. Oi, Isaac. E, assim, é importante salientar que eu não estou falando da questão mental, que foi muito falado nesses últimos tempos. Quando eu falei ontem da questão mental do Botafogo, é a questão de acreditar naquilo que estava sendo feito. De não mudar. De continuar acreditando no que foi trabalhado durante essa temporada, naquilo que tem dado certo, na questão tática, na questão determinante, daquilo que é o individualismo, daquilo que é esse quarteto ofensivo muito bom, com muitas variações. Então, é isso que me traz a memória de que o Botafogo tem um pouquinho de favoritismo. Essa questão do acreditar. Em nenhum momento eu vi, pelo menos, né, o que aparece dentro daquilo que a gente vê pelas notícias ou pelo dia a dia. Em nenhum momento eu vi o jogador do Botafogo com temerosidade. Temeroso porque não ganhou do Criciúma ou não ganhou do Cuiabá, do Vitória. Enfim, desses times que eram considerados mais fáceis, eu não vi. E pelo contrário, toda vez que aparecia alguma coisa sobre o Botafogo, era muita leveza que eles transpareciam. Então, isso me faz acreditar que esse ambiente é leve, que esses jogadores entendem o que eles têm feito até agora. Vai dar certo, continua dando certo. Por isso que eu tenho esse 1% a mais de confiança. O Rick já adiantou o dele, mas a gente vai fazer no fim com todo mundo aqui, tá? Com o Vitor, com o Jefferson, com a Ana. E quem sabe o Rick, até o fim do programa, muda de ideia também. Desculpa, Ana. Porque são duas horas e meia de programa. Quem sabe o Vitor, o Jefferson, a Ana falam alguma coisa que fazem o Rick mudar de ideia. Ana, se o Botafoguense se apega ao melhor futebol jogado no Brasil em 2025, o torcedor do Galo se apega a quê para sair com a taça daqui amanhã? Ele só precisa ser bom nesse jogo. Ele não precisa ser bom o ano inteiro, né? O Atlético só precisa ser bom nesse jogo. Eu acho que quando o torcedor atleticano olha para o último mês do time, né? São 10 jogos sem vencer, são 14 gols tomados. O melhor galo foi aquele galo do River Plate. E esse galo está à disposição agora para o Milito, né? Praticamente à disposição agora para o Milito. Então é aquilo, né? Não importa se o time, se o Atlético, se o Botafogo nesse momento foi o melhor time da temporada, para o outro lado ele só tem que ser bom em um jogo, que é o jogo da final. Eu acho que é isso que o atleticano se coloca, desperta a sua confiança. Agora, o Milito precisa encontrar recursos que quando ele precisou trazer esses recursos no momento de pressão para o galo, ele não conseguiu. A gente fala de Copa do Brasil, né? Dos momentos de decisão em que ele precisava mostrar esse repertório para vencer o time que em tese era melhor ou mais equilibrado e ele não conseguiu. Então eu acho que essa questão psicológica é impossível a gente não levar em consideração isso. Porque se a gente fala de saúde mental no campo, a gente não pode tirar ela quando chega na hora da decisão, né? Na hora dos momentos positivos também. Então eu acho que mesmo na dificuldade que passou o Botafogo, olhando pelo outro lado, nos momentos de dificuldade do Galo, o Galo sabe que tem repertório, que tem jogadores que sabem decidir, que tem Hulk, que tem um treinador competente. Então eu acho que o pensamento é um pouco esse, assim, ah, o Botafogo é o melhor time do país na temporada, o melhor futebol do país. Beleza, o Galo só precisa ser bom em um jogo, que é nessa final. Falei do que disse Loco, do que disse Roger, Rick. E você, Jefferson, como vê essa vitória de terça-feira, que é a vitória antes do embarque, né? O Botafogo ganha e na sequência embarca aqui para a Argentina. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Vitor, né? Como é que estava o ambiente no Galo. Mas aqui eu queria saber do Jefferson, se você concorda com o Rick, com o Loco, com o Roger, que essa vitória é um combustível fundamental para um time que vai jogar aqui amanhã. Sem dúvida nenhuma. Foi uma vitória maiúscula, né? Diante de um time também que está buscando aí o título brasileiro, que é o Palmeiras. E como foi também, né? Um jogo difícil, um jogo onde o Botafogo encarou já como uma final também, né? No Brasileiro. E eu acho que diante de tudo que a gente está conversando também, a gente não pode esquecer do trabalho do Arthur Jorge, que vem fazendo aqui no Botafogo. O Richard foi bem cirúrgico quando disse que o Botafogo vem construindo essa campanha. Não classificou no Carioca, mas você vê a mentalidade de um time que acredita naquilo que vem fazendo, né? Que acredita naquilo que vem construindo. O Texton manteve ali o treinador. Isso era numa outra ocasião. Todo mundo já estava pedindo a cabeça dele ali. Então, ele acreditou no trabalho, na proposta de jogo. E o Botafogo vem colhendo os frutos que vem fazendo durante a competição. E com certeza o Botafogo chega bem confiante aí para essa partida, depois de uma grande vitória ali contra o Palmeiras. A gente, aqui de fora, percebe que a confiança do Botafogo, dos jogadores, da comissão técnica, dos torcedores. Então, essa vitória aí com certeza chegou no momento certo. Olha, a gente está falando do aspecto emocional, como essa vitória pode impulsionar o Botafogo. Eu queria falar um pouco sobre aspectos táticos e a começar a entrar no que a gente vai ver amanhã. Esse jogo foi muito importante para você firmar uma posição de que o Botafogo não está derretendo como derreteu no ano passado, evidentemente. Agora, tem uma questão também, Henrique, Ana, Jefferson. Quando você olha o desempenho do Botafogo contra os principais times do Brasil, ele é excelente. Ganhou, pulverizou o Flamengo nos dois jogos, ganhou do Palmeiras nos dois jogos, tomou do Fortaleza a liderança no Newton Santos, vitória que dava, o Fortaleza era o líder, o Botafogo foi lá e ganhou. Então, assim, quando encarou times chamados os times grandes, que jogam para frente, o Botafogo teve um desempenho extraordinário no Campeonato Brasileiro. Quando enfrentou times que jogam mais em trincheirados, mais defensivos, Criciúma no Maracanã, Cuiabá no Newton Santos, vitória no Newton Santos, o próprio Galo no Independência, que jogou com um a menos a partir de 39 do primeiro tempo, o Botafogo teve dificuldade. Muito volume de jogo, muito cruzamento, mas empatou esses jogos. Será que isso pode condicionar a postura do Galo amanhã aqui no Monumental, Crici? Pois é que eu tenho algumas observações sobre o jogo de amanhã. A primeira é o seguinte, a minha preocupação maior é a adaptação rápida e sucinta dos jogadores do Botafogo com o gramado. Porque é diferente você jogar no tapetinho, que é veloz, que dá a possibilidade de você fazer um jogo muito mais rápido. E amanhã aqui é um gramado normal, que a gente fala, né? É um gramado que tem a sua velocidade, é um excelente gramado, mas muda um pouco o ritmo do jogo, da partida. A velocidade, talvez seja essa o trunfo do Botafogo. É claro que o Arthur Jorge deve ter conversado com os seus jogadores e pensado em uma possibilidade se o Atlético vier um pouco retraído. Como é que a gente vai fazer para não sofrer contra-ataques e, acima de tudo, tentar sair dessa pressão defensiva que o Atlético pode nos colocar? Não é possível que até agora o Arthur Jorge não aprendeu, que ele tem dificuldade, que não conseguiu subsídios, mesmo com troca de jogadores com qualidade, não conseguiu furar uma retranca. Os times que jogaram mais defensivo. Num jogo de amanhã tem muita coisa que pode acontecer ao mesmo tempo. A tensão, a dificuldade de encontrar espaços, talvez a proposta com que o Atlético vem para jogar contra o Botafogo. Então, assim, a Ana foi muito bem em falar. É um jogo só. O que passou, passou. É claro que vem algumas coisas que não tem como você tirar desse momento decisivo. Que é a confiança, o trabalho, o confiar naquilo que você acredita. Mas é uma partida. E uma partida pode acontecer muita coisa, Isaac. Inclusive, o Atlético vinha jogar de gol para igual com o Botafogo. Agora, tem uma questão também, que a gente fala muito sobre esses jogos que o Botafogo não conseguiu vencer, né? Cuiabá, Vitória, Criciúma. Eu trabalhei no jogo contra o Cuiabá. E eu saí do jogo com a sensação... Geralmente a gente sai falando assim, não, o treinador poderia ter feito isso, ter feito aquilo. Na minha concepção, o Arthur Jorge fez tudo o que ele podia. Ah, você pode falar que ele podia ter mexido cinco minutos antes, cinco minutos depois, mas eu achei que ele fez tudo o que ele podia. Inclusive, taticamente, quando ele muda, ele coloca o Gregorio pelo lado, ele põe mais um jogador por dentro. Porque aí eu falo muito que o jogo, a preparação do jogo é do treinador, mas a decisão é do jogador, né? Vocês estão aqui do meu lado, vocês sabem melhor sobre isso. Então, eu espero que o ataque do Botafogo chame mais a responsabilidade. Aí eu vou falar de Luiz Henrique, de Igor Jesus. São jogadores que precisam chamar a responsabilidade nessa hora. Porque se você olhar os números, especificamente da dupla, né? Que foi a dupla sensação do campeonato, principalmente do retorno do Campeonato Brasileiro, eles precisam chamar a responsabilidade nessa hora. Porque a gente fala de gols de Gregorio, Gregorio tem dois gols importantíssimos, né? Contra o Palmeiras e contra o Bragantino. A gente fala de Tiquinho Soares marcando também nesse período. Então, eu acho que o Arthur Jorge, ele tem, pra mim, o grande trabalho do futebol brasileiro, um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro. E ele esgota todas as possibilidades dele. Mas a decisão de campo e a responsabilidade tem que ser desses jogadores. Porque senão a gente não divide muito bem essa pizza, né? A gente joga muito na responsabilidade do treinador, e eu acho correto. Sou adepta disso, inclusive. Mas a decisão de campo tem que ser desses jogadores. Porque eles têm a possibilidade de mudar um jogo quando o jogo está mais fechado. E eles não conseguiram nessas partidas. Porque o treinador encontrou recursos, colocou soluções. Mas na hora da definição, eu acho que faltou um pouquinho ali do individual dos jogadores.